Fala galera do YouTube, aqui é o Scorpion trazendo para vocês o segundo episódio da série Tomb Raider Então vamos lá para esse episódio aqui que eu acho mais para conhecer os comandos Porque a hora que toca o terror aqui mesmo vai demorar ainda Por enquanto ela está perdida aqui na ilha né, ela não sabe porque ela foi capturada Como vocês viram no episódio passado né, foi a abertura do jogo Opa, se cair daqui já era né, creio eu O gráfico está bonito cara, puta que pariu mano Vamos lá Olha o efeito de luz cara, que louco Beleza, pulando Ele faz parte do script, esquenta não Olha um avião ali Vamos lá Opa Beleza Beleza Mas é mais um tutorial para saber os botões né Então faz parte No início de game é sempre assim né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A carta pular com direcional para o lado Tranquilo O básico é igual os outros Vixe, puta que pariu Se assustou hein Se assustou hein filha Agora ganhamos mais XP aqui Aqui tranquilo Suave Para dar impulso, apertar duas vezes o espaço Boas vezes o pulo né Para achar uma mochila de algum dos tripulantes lá do navio né Uma mochila do Sam Da Sam ou do Sam, sei lá Que era o silhueta hein, Lara Beleza Ah, caralho Faz parte do script também Beleza Vamos lá Ela ainda sente dor por causa do parafuso que entrou Na barriga dela né Um pouco de frio né, vamos fazer uma fogueirinha Ela tem um lugar para fazer uma fogueirinha então Vamos fazer Pra ver É Qualquer Ela vai se escutar Por favor responda Nossa, está tremendo de frio, mana Opa Saúde, hein, filha. Dá um like quem curtiu isso daí. Puta, é uma merda, meu mano. Só tem um palito de fósforo, mano. Isso é teste de sobrevivência mesmo. Vai, vai. Beleza. Como é que vão falar com a gente no rádio aqui? Dei uma cortada, vou dar uma cortada nesse áudio, nesse vídeo aí. Pra não prolongar muito a game play. Beleza. Amanhecer o dia, para o chover, tranquilo. Parece que eu vou pra caça agora, hein. As folhas caindo, cara, é muito perfeito, mano. Vai pegar o arco ali, então vamos lá. Vamos lá. Já tem... Flash já. Demunição. Tem alguém por aqui, beleza. Opa. Eu posso fazer isso. Ah, mas de novo. Vive caindo também. É louco. É, a nossa primeira arma é um arco. Acho que com o tempo a gente, a gente vai aprimorar esse arco e flecha, né. Creio eu. Conforme vai coletando itens aí, acho que dá pra upar esse arco e flecha. É o começo do jogo, então só tá no basicão, né. Tem que me mandar um viadinho. Vou falar São Paulino, senão eu levo dislike, né. Mas tem que me mandar alguns viadinhos aqui. Desculpa a galera São Paulino aí. Mas tem que fazer isso. Não é preciso de comida, né. Aí, beleza. Pegamos um aqui. É, como ela é... É antes... Antes de ela se tornar aquela heroína que todos conhecem, né. Então ela é meio... Como se diz... É... Sensível. Digamos assim. Ela tá aprendendo a ser forte, né. Tá aprendendo a ser forte dentro da selva, né. Afinal, fracos não sobrevivem numa selva como esta. Tornaram o acampamento com a carne. Beleza. Ó, chegando no acampamento a gente pode ir fechar esse vídeo aqui. Que é mais um tutorial de início que todos os jogos tem, né. Então, espero que vocês tenham gostado do segundo episódio aí da série. Não esqueça de comentar, favoritar, dá aquele like legal aí nesse vídeo aí, beleza. E você que é novo no canal, se inscreva. Aperta o botão vermelho aí. Se inscreva e seja bem-vindo ao canal Scorpion Games, beleza. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!